Boa noite pessoal, tudo bem aí com vocês? Tudo jóia? Fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo e hoje eu resolvi gravar um vídeo então pra vocês sobre psicologia. Ok, meu nome é Christian Hofstadter Zimmer, algumas pessoas me chamam pelo meu apelido, Fito, e eu vou falar com vocês hoje a respeito da falsa ideia do desequilíbrio químico das doenças mentais. A grande questão pessoal é, você acredita em milagres? Sim ou não? Acredita? Eu não acredito. Ok, porém a indústria dos medicamentos, a farmacêutica, ela acredita em milagres. Vou explicar pra vocês como é que funciona a grande questão. Preste atenção nesse pequeno trecho que eu vou falar pra vocês. Então, a falsa ideia do desequilíbrio químico das doenças mentais. Dr. Kart e Kirst e Whittaker concordam em reconhecer que a teoria do desequilíbrio químico das doenças mentais é falsa. R. Whittaker mostra como essa surgiu, essa ideia, nos anos 1950, depois da chegada dos primeiros psicotrópicos. Percebeu-se, então, que sua ação modificava a secreção dos neurotransmissores e que já se dispunha de um bom psicotrópico para remediar. Ó, sua ação modificava a secreção dos neurotransmissores. Logo, propagou-se a ideia de que doenças mentais eram causadas por um desequilíbrio químico. Citemos alguns exemplos a cloropromazina, primeiro neuroléptico prescrito para pacientes psicóticos. Inclusive, impede os neurônios de fabricarem dopamina. Difundiu-se, então, a ideia de que as psicoses eram causadas pelo efeito inverso, ou seja, por um excesso de secreção da dopamina. A mesma lógica foi aplicada aos antidepressivos. Como percebeu-se, que aumentavam a serotonina, fez-se circular a ideia segundo a qual a depressão era causada por uma falta de serotonina no nível dos neurônios. Um raciocínio semelhante poderia igualmente levar à conclusão de que a febre é causada por falta de aspirina. Ou a dor por falta de opiáceos. Então, veja muito bem, pessoal. Se você prestou atenção, esse aqui é o livro que eu indico para vocês, se vocês querem depois olhar melhor. Autismo, Novos Espectros e Novos Mercados. Se você prestou atenção, essa história do desequilíbrio químico não passa de uma falsa ideia, de uma grande mentira. Para quê? Para vender mais medicamentos. A quem? A quem, às vezes, está com uma crise na vida, está com um problema, um problema emocional, sim, psicológico, problema em seus pensamentos. Você sabe que a vida é cheia de problemas. A nossa vida tem muito mais problemas do que soluções. Esse vídeo eu faço também, lembrando, eu quero engatar um assunto aqui para vocês, sobre relacionamentos. O que acontece na nossa vida hoje em dia? Temos muitos relacionamentos, mas a grande maioria dos relacionamentos são relacionamentos complicados. Eu sou formado em psicologia, educação física e estou fazendo agora faculdade de filosofia. Também tem a minha, eu tenho 40 anos de idade, já tenho algum conhecimento da vida, um pequenininho, mas tem. Então, o que eu quero falar para vocês aqui sobre relacionamentos amorosos. Vamos ver. Uma relação, ela sempre parte a partir de uma necessidade. Número 1, a relação, necessidade. Logo após, vem a intimidade. Essa intimidade, ela surge para pessoas que estão relacionando, sempre a relação é em duas pessoas. Sempre um e outro. Por isso que um não quer, dois não fazem. Sempre um problema de relacionamento, não tem o culpado e a vítima, os dois são culpados. Por quê? Porque um não quer, dois não fazem. Ok. As pessoas que estão nessa relação, elas têm uma utilidade e elas exploram essa relação. Algumas para o bem, outras para o mal. Ok. Disso surge o quê? Surge a amizade. Surge mentira, chantagem emocionais e muito, muito, muito as projeções. Então, quando nós temos relacionamentos, é muito comum nós escutarmos as pessoas jogarem as suas frustrações psicológicas, sociais e de vida em nós, que somos seus amigos. Então, nós acabamos, quando nos relacionamentos com pessoas ruins, virando meio que uma lata de lixo dessas pessoas. Então, preste atenção. Tudo isso gera um investimento. O ser humano, todo relacionamento que o ser humano tem é um investimento. Ele investe nas relações. Investe o quê? O seu tempo. Investe o seu esforço, a sua saúde mental e a sua saúde física nas relações. Tudo e todo esse investimento gera o quê? Um sentimento. Esse sentimento, o que que é? Sentimento de satisfação ou de decepção. De fato, alguns relacionamentos nos decepcionam, outros nos satisfazem. Então, o que que é melhor? Você tem um relacionamento que satisfaz você e um que decepciona. Em qual que você vai investir? Geralmente, as pessoas que investem em relacionamentos negativos, decepcionantes, poderemos dizer que é uma pessoa masoquista. Já a pessoa que não é masoquista, ela não vai querer esse tipo de relacionamento para a sua vida. Relacionamento com o quê? Com pessoas complicadas, problemáticas, que gostam de fazer chantagem emocional e principalmente, pessoal, preste atenção, projeção. Hoje em dia, as pessoas, devido a não querer buscar um psicólogo para tratar suas questões psicológicas, problemas psicológicos, elas projetam muito no outro. Então, elas projetam o seu mal-estar de vida no amigo, no parente, no namorado, no marido, seja como for. Muito bom. Então, hoje, esses dois assuntos que eu abordei para vocês, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. E caso vocês tenham alguma dúvida, escrevam para mim, offline, escrevam ali no Facebook mesmo, que eu posso esclarecer, posso dar mais algumas dicas. Ok? Grande beijo a todos, boa noite, bom final de semana, valeu, é nóis!